Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Ex-presidente Lula tem habeas corpus negado pelo STJ. Você vai rever uma reportagem especial sobre direito de greve, um direito constitucional garantido aos trabalhadores, mas que se prejudicar o funcionamento de serviços essenciais à população, o cidadão pode sim buscar a justiça. No estúdio, o advogado Gaudio Ribeiro de Paula explicou o que fazer nesses casos e respondeu dúvidas sobre o assunto. E ainda a negada liminar que pedia retorno de Sérgio Cabral para complexo prisional no Rio de Janeiro. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Esta edição do STJ Notícias começa com uma decisão do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Ele negou o pedido de habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. O pedido de habeas corpus preventivo foi analisado pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência. A defesa de Lula buscava evitar a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença do TRF4, responsável pelos processos da Lava Jato em segunda instância, determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. O colegiado decidiu ainda que a execução provisória da pena ocorra apenas quando não houver mais possibilidade de recurso na própria corte. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar o entendimento de que as penas sejam cumpridas depois de confirmada a condenação em segunda instância, como o TRF4. No recurso apresentado ao STJ, os advogados de defesa argumentaram que a prisão de Lula fere a Constituição citaram o fato de se tratar de um pré-candidato à presidência da República e pediam, no mínimo, que o ex-presidente possa aguardar a deliberação do STJ para eventual prisão. Na decisão, o ministro Humberto Martins destacou que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus preventivo só é possível quando de fato houver receio fundado de prisão ilegal e se tal receio resultar ameaça de iminente prisão. Para o ministro, apesar de a execução provisória encontrar amparo na jurisprudência das cortes superiores, esta possibilidade não se faz presente diante da decisão do Tribunal Regional de não iniciar a execução provisória imediata. Diante disso, o vice-presidente do STJ considerou infundado o pedido da defesa de Lula. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma sob relatoria do ministro Félix Fischer. Um agente da Polícia Federal condenado na Operação Lava Jato também teve o pedido de liberdade negado pelo ministro Humberto Martins. Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como Jaime Careca, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região à prisão por lavagem de dinheiro. De acordo com o processo, Jaime transportou durante anos impressionantes somas em dinheiro vivo relacionado ao pagamento de propinas. Durante as investigações e em depoimento para o juiz Sérgio Moro, Jaime chegou a afirmar que entregava pacotes a mando do doleiro Alberto Youssef. Ele me dava o endereço, a pessoa a quem procurar, eu ia lá e entregava. Eu era um office boy, nada além disso. No habeas corpus, a defesa pediu a revogação da determinação com o fundamento de que a sentença condenatória garantiu ao policial federal o direito de recorrer em liberdade até que todas as possibilidades de recurso fossem esgotadas. E desta forma, o início do cumprimento da pena deveria aguardar o trânsito em julgado da condenação. O presidente em exercício do STJ, ministro Humberto Martins, não reconheceu qualquer ilegalidade na determinação. Segundo o magistrado, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que é permitido o início da execução da pena após esgotadas as instâncias ordinárias. Já em relação à sentença ter garantido o direito do réu em recorrer em liberdade, Humberto Martins destacou que o tribunal de segunda instância tem competência para decidir pela prisão do acusado. E isso independe da sentença. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ. E temos mais um pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça, desta vez do ex-deputado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a defesa do ex-deputado, após a abertura do prazo para manifestação das partes, o juízo de primeiro grau rejeitou 48 pedidos de diligências, como quebras de sigilos bancários e fiscais, perícias de documentos, entre outros. A defesa também sustentou que a sentença teria violado o dever jurídico de motivação das decisões judiciais pela falta de análise dos requerimentos. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do tribunal, concluiu que não houve legalidade na ação. Segundo o ministro, o juízo de primeiro grau considerou não haver necessidade das diligências solicitadas, com argumento de que a própria defesa pode providenciar a apresentação dos documentos sem a necessidade de intervenção judicial. O ministro Humberto Martins solicitou informações detalhadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinou o encaminhamento dos autos para o Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela sexta turma do STJ. Negada a liminar que pedia retorno de Sérgio Cabral para complexo prisional no Rio de Janeiro. A defesa de Sérgio Cabral pediu o retorno dele para o presídio José Frederico Marques, no Rio de Janeiro, com a justificativa que a manutenção do ex-governador no Rio de Janeiro é essencial para o exercício do direito de defesa e que Cabral tem filhos menores que teriam o direito de visita restrito na unidade prisional do Paraná. A defesa alegou ainda que no presídio de Pinhais o ex-governador não poderia continuar trabalhando, já que a atividade seria incompatível com a unidade prisional. Mas o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que a determinação da transferência do ex-governador do Rio para o presídio de Pinhais não foi ilegal, uma vez que se mostra ineficaz a prisão preventiva de Sérgio Cabral na unidade prisional do Rio de Janeiro. O ministro destacou ainda a ausência de fiscalização e o controle exercido pelo ex-governador na cadeia pública José Frederico Marques. O mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da sexta turma do STJ. Ainda falando sobre a Operação Lava Jato, o Superior Tribunal de Justiça manteve processo de extradição ao Brasil de um empresário investigado. Raul Schmidt Felipe Júnior foi preso em agosto de 2015 em Portugal sob indícios de que ele teria intermediado ou efetuado pagamento de vantagens indevidas a pelo menos três diretores da Petrobras, o que evidenciou os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e a associação criminosa. Após a decisão judicial, o pedido de extradição foi encaminhado pelo Ministério da Justiça ao Ministério das Relações Exteriores em março de 2016. Para a defesa, o Ministério da Justiça estaria atuando de forma ilegal ao dar prosseguimento ao processo, já que o empresário deveria ser tratado como cidadão português nato e pelo princípio da reciprocidade não poderia ser extraditado para o Brasil. Mas o ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência do STJ, destacou que a Procuradoria-Geral de Portugal e o Tribunal da Relação de Lisboa emitiram pareceres que autorizam a extradição. Com isso, em decisão liminar, Humberto Martins negou o pedido de suspensão do processo de extradição do empresário. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela primeira sessão do STJ. Olá! No programa STJ Cidadão, a gente fala sobre direitos humanos. No momento do consumidor, que roda nos intervalos da Rádio Justiça, você vai saber quem pode se responsabilizar no caso da compra de um carro novo zero quilômetro, mas com defeito. Será que é a concessionária ou a fabricante, hein? Além disso, você confere as principais decisões dos ministros aqui do STJ, com reportagens especiais, boletins e entrevistas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre direito de greve. Não saia daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e você vai rever agora uma matéria especial sobre direito de greve. Aqui no estúdio, conversei com o advogado Gáudio Ribeiro de Paula. Ele falou sobre esse direito previsto na Constituição e garantido aos trabalhadores e explicou quando o cidadão pode buscar a justiça caso se sinta prejudicado por greve. Vamos acompanhar. O direito dos trabalhadores de cruzarem os braços para reivindicar melhores condições de trabalho é uma tradição dos países democráticos e aqui no Brasil só foi garantido com a Constituição de 1988 no artigo 9. Mas há limites. A lei 7.783 de 1989 impõe restrições às greves do setor privado. Os protestos devem ser pacíficos e apesar de ser um movimento coletivo, os grevistas não podem impedir a entrada dos colegas que querem continuar a trabalhar. Além disso, são obrigados por lei a prestar serviços mínimos à população e atender às necessidades consideradas inadiáveis, seja por acordo ou por decisão judicial. A questão é que a quantidade mínima de trabalhadores, na maioria das vezes, não consegue suprir a demanda, principalmente quando a greve atinge os serviços essenciais, como transporte coletivo, atendimento médico, coleta de lixo, segurança e bancos. No caso dos servidores públicos, a lei que regulamentaria as greves está prevista no artigo 37 da Constituição, mas nunca foi criada. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve seguir as mesmas regras do setor privado. Mas nem todos os servidores públicos têm esse direito. A Constituição proíbe expressamente greves de militares e de policiais militares. Quanto aos integrantes das polícias civil e federal, há um entendimento da Suprema Corte de que não pode haver paralisação. Mas, por falta de uma lei específica, as greves acabam acontecendo. Nós fazemos greves para a melhoria do serviço público executado pelo servidor público. O servidor público é quem materializa a ação do Estado. O Estado ser um servidor público é pouco mais do que uma abstração jurídica, um monte de prédios, um monte de livros, etc. O Estado se materializa na ação, no trabalho do servidor público. O Estado é tão melhor na prestação do serviço, na medida que o servidor público seja bem treinado, bem remunerado, bem remunerado nos parâmetros, inclusive, de mercado. Antes de decretar uma greve, o sindicato ou a categoria dos trabalhadores deve apresentar todas as reivindicações e negociar as propostas em assembleia. O sindicato é obrigado a informar a paralisação com 72 horas de antecedência aos empresários e também à população. O mesmo artigo que garante aos trabalhadores o direito à greve também estabelece medidas para evitar que esse direito seja utilizado de maneira abusiva. Pela lei, o abuso ocorre quando a greve ultrapassa os limites normais de respeito ao patrimônio público e particular, ou gera outra forma de desrespeito, como ocupação de estabelecimentos, sabotagem em instalações e serviços da empresa e agressão física. Também é considerada prática abusiva dar continuidade à greve mesmo após a celebração de acordo entre o sindicato e o empregador, ou após determinação da Justiça do Trabalho. E se o cidadão for prejudicado ou lesado, principalmente na prestação dos serviços públicos, pode buscar a Justiça por meio do Ministério Público, de Advogado ou da Defensoria. Foi o que Otávio fez. Em 2013, ao terminar uma obra em casa, ele precisou ir até a agência da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para protocolar um pedido de redução do imposto do IPTU. E o prazo venceu justamente no mês em que os servidores públicos estavam em greve. Otávio procurou até o secretário de Fazenda e, mesmo assim, não conseguiu resolver o problema. Em razão disso, por ser advogado, ter uma facilidade maior, ajuizei uma ação que, quatro anos depois, houve um ganho de causa. O juiz determinou que a alíquota do meu imóvel fosse o de 0,5% e não os 3% cobrados pela Secretaria, em razão de eu ter comunicado à autoridade máxima. Houve um perdão fiscal para multas, juros, com abatimento. Eu acabei aderindo a esse parcelamento em razão do desconto, porque meu nome estava na dívida ativa por quatro anos. Pois é, Gaudio, no Judiciário e no STJ, o caminho tem sido pela legalidade das paralisações, mas com limitações, porque cada greve tem seu quadro fático. De fato, essa questão deve ser analisada casuisticamente, ou seja, em cada circunstância é preciso analisar se, de fato, foram respeitados os parâmetros formais e materiais que a lei de greve, a lei 7783, de 1989, estabelece para o exercício desta, que é uma garantia fundamental prevista no próprio texto constitucional. Gaudio, vamos ver a primeira pergunta que selecionamos das redes sociais. É do Matheus Lima, ele mandou pelo Facebook. Como espera-se que o militar, como trabalhador, proteja seus direitos trabalhistas, se sua ferramenta mais fundamental para tal greve lhe é negada? Pois bem, nessas circunstâncias, o trabalhador que exerce alguma dessas atividades também deve ser considerado um trabalhador, afinal, deve procurar promover suas reivindicações por meio de outros mecanismos. É comum, por exemplo, que haja entre as esposas desses profissionais alguns tipos de movimentos informais para que haja o acolhimento de algumas dessas pretensões. Então, por exemplo, os familiares costumam fazer isso. Mas, é claro, a criatividade do trabalhador vai ter que encontrar outros meios, já que efetivamente a paralisação é expressamente proibida. Temos mais perguntas, vamos ver? É do Luiz Medeiros. Serviços essenciais, quais não podem ter greve? Ele também quer saber se pode ser descontado em folha os dias paralisados. Muito bem. Em relação ao primeiro aspecto, as atividades essenciais foram todas elas indicadas em um artigo da lei de greve, que é o artigo 10. Entre essas atividades essenciais, nós poderíamos lembrar, por exemplo, aquelas relacionadas aos serviços de compensação bancária, aquelas atividades relacionadas ao serviço de prestação de saúde, fornecimento de medicamentos, enfim, transporte público. E todas elas, de alguma maneira, remetem a uma preocupação quanto ao atendimento de necessidades relacionadas à segurança pública, à saúde e, no fundo, em última análise, à própria vida das pessoas. Em relação a essas atividades, há uma série de exigências mais rigorosas para que essas greves possam ser consideradas regulares, ou melhor, não abusivas, para usar a expressão que se consagrou. Em relação ao segundo aspecto, toda e qualquer greve acarreta o que, tecnicamente, nós qualificamos de suspensão do contrato de trabalho, no caso dos empregados regidos pela CRT, e isto leva, entre outros efeitos, à possibilidade de serem realizados os descontos salariais respectivos. Então, sem trabalho, não há aquilo que seria a retribuição, que é o pagamento dos salários. Pois bem, isto que é previsto para os empregados da iniciativa privada, tem sido também aplicado àqueles que prestam seus serviços em benefício da administração pública, caso dos servidores públicos estatutários e também seletistas. De modo que, em relação a todos, é possível, sim, o desconto dos salários, de acordo com o que os tribunais vêm decidindo, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, Gaudi, só uma dúvida. O empregador pode chegar de imediato e falar assim, olha, vou cortar o salário, não é assim não, né? Ou tem um trâmite para isso? Na verdade, o que eu posso dizer é que é uma faculdade do empregador, sim, promover os descontos. Mesmo que a greve observe todos os elementos formais e materiais que a lei exige, ele pode promover os descontos quando for pagar os salários do empregado sem qualquer formalidade. Mas veja, em alguns casos, a greve acarreta o que nós chamamos de interrupção do contrato, em que não há o trabalho, mas há a prestação, ou melhor, a retribuição, há o pagamento dos salários, para ser mais claro. Muito bem, em que casos, por exemplo? Bom, quando há um acordo entre as partes, em geral faz parte das pautas de reivindicação, nas greves, o pagamento dos dias parados. Se houver um acordo, naturalmente, esses dias vão ser pagos, por exemplo, mediante uma eventual compensação. Mas também há algumas situações em que, por determinação judicial, esses dias devem ser necessariamente pagos. É o que vai ocorrer quando a greve decorre de uma conduta ilícita praticada pelo empregador, ou, no caso, servidores públicos, pela administração pública. Um exemplo clássico que nós podemos lembrar em relação a isso é o que ocorre quando, por exemplo, são atrasados os salários. Os salários não são pagos no momento oportuno. Os trabalhadores, nesse caso, podem paralisar suas atividades por meio da greve e, naturalmente, aí não haverá qualquer tipo de desconto. Assim como também quando os trabalhadores são obrigados a prestar serviços em condições perigosas, sem o atendimento de regras de segurança, o fornecimento de equipamentos, eles podem paralisar suas atividades e não haverá qualquer tipo de desconto em tais circunstâncias. Vamos ver mais perguntas? Matias Gomes, lá de São Paulo, mandou pelo WhatsApp. O direito de greve do servidor público ainda não foi regulamentado. Quando há greve no serviço público, a justiça aplica analogicamente a legislação de greve do setor privado. Isso tem gerado decisões diferentes de distintos tribunais e juízes. Qual seria a melhor solução para resolver o problema? De fato, nós estamos diante aqui de uma situação muito grave, que é a ausência de um marco normativo específico para os servidores públicos. Afinal, são trabalhadores sujeitos a um regime próprio com diversas peculiaridades e entendo que, de fato, não seria o mais apropriado aplicar a legislação específica dos empregados da iniciativa privada, a Lei 7783, mais especificamente, para, enfim, regular o exercício desse direito fundamental. Para resolver essa questão, infelizmente, só nos resta um caminho. cobrar do legislador do Congresso Nacional a aprovação de uma lei específica. Infelizmente, o judiciário não pode fazer nada além de aplicar a legislação existente. Vamos ver a nossa última pergunta. É do Pedro Júnior, mandou pelo WhatsApp lá da Parnaíba. Por que a Constituição Federal veda greve das Forças Armadas e Polícia Militar? As Forças Armadas e os Policiais Militares estão submetidos a um regime hierárquico e disciplinar. A greve poderia acarretar uma ruptura dessa cadeia de comando, que é fundamental para o regular funcionamento das Forças Armadas, assim como também da Polícia Militar. Muito bem, mas, além disso, há também uma preocupação inegável com o risco à segurança pública que poderia ocorrer diante de paralisações que poderiam se radicalizar, vamos dizer assim, e, de um lado, e, de outro, o uso legal, enfim, das armas por esses policiais. Então, imagine num conflito que pode ocorrer numa manifestação, uma manifestação que naturalmente envolve múltiplas pessoas, e aí é natural que possa haver uma situação de maior conflito, enfim, entre grupos antagônicos. Nós vimos no nosso país isso acontecer tantas e tantas vezes nas manifestações mais recentes. Então, imagine que entre esses manifestantes houvesse pessoas que pudessem portar armas, e quais não seriam as consequências de um eventual conflito? É claro que há uma preocupação, vamos dizer assim, mais de ordem prática em relação ao exercício de greve em razão dessas circunstâncias. Gaudio, é isso. Muito obrigado pelas explicações hoje aqui no STJ Notícias. Tem que agradecer. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o caso de um homem que será indenizado porque se machucou ao cair em um buraco na via pública. Até já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e com um caso julgado pelos ministros da segunda turma. Eles decidiram que um homem que se machucou em buraco, em via pública, vai receber R$ 3 mil de indenização. De acordo com o processo, ao cair em um buraco, na cidade de Mauá, em São Paulo, o homem torceu o tornozelo e rompeu o ligamento. Além de ter que passar meses usando bota ortopédica sem poder trabalhar, a vítima foi informada da necessidade de usar palmilha sob medida e tornozeleira. A Justiça Estadual condenou a Prefeitura a pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais. O homem considerou o valor muito baixo e recorreu da decisão. Mas no STJ, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, manteve o valor da indenização em R$ 3 mil, por entender que a quantia é suficiente para compensar os transtornos causados pelo acidente. O ministro destacou ainda que a revisão de valores pelo STJ só é possível quando a quantia fixada é exorbitante ou insignificante, o que não foi reconhecido pelos ministros da segunda turma. Superior Tribunal de Justiça decreta indisponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. A decisão ratificada pela primeira turma do STJ reconheceu a indisponibilidade de bem de família em ação de improbidade administrativa. O recurso foi analisado pelo ministro Benedito Gonçalves, que em decisão monocrática reconheceu a possibilidade de decretação de indisponibilidade recair sobre bem de família. De acordo com o ministro, a lei de improbidade administrativa reconhece a indisponibilidade de bens como tutela de evidência e dispensa a comprovação de patrimônio passivo quando existe um risco de decisão tardia. Uma das partes interpôs agravo interno, alegando que o ordenamento jurídico veda que o imóvel destinado à moradia responda por qualquer dívida e ainda que o imóvel não estaria sujeito à execução. O agravo foi analisado pela primeira turma que, por maioria de votos, confirmou a decisão monocrática. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas demandas que envolvem improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista em lei não depende da individualização dos bens pelo Ministério Público e pode recair sobre aqueles que foram adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na petição inicial, inclusive sobre bens de família. Ministros mantêm entendimento de que candidato que prestou concurso público que passou a ocupar uma vaga de melhor colocação por desistência de outros candidatos tem direito a ser nomeado. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal foi aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar imediata nomeação de candidato aprovado em quarto lugar para o cargo de fiscal agropecuário do Tocantins. O concurso oferecia uma vaga imediata e outra para cadastro reserva, mas no caso, os três primeiros colocados desistiram. O candidato que estava em quarta colocação decidiu entrar com o mandado de segurança. Ele alegou que devido à falta de interesse dos candidatos em melhor colocação em assumir o cargo, ele adquiriu a posição dentro da vaga oferecida pelo concurso e por isso passou a ter direito a nomeação ao cargo. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o pedido e o caso veio parar no STJ. Ao analisar o recurso da defesa do candidato, o ministro Herman Benjamin lembrou que o STF firmou o entendimento de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, os seguintes passam a constar dentro do número de vagas e têm direito à vaga disputada. Com isso, o ministro reformou a decisão da Justiça Estadual e determinou a nomeação imediata do candidato. E um advogado que forneceu regalias a presos em Santa Catarina vai continuar proibido de frequentar presídios do Estado. O advogado Franklin José de Assis foi denunciado por negociar benefícios indevidos para presos em Santa Catarina. Ele foi investigado durante a operação regalia da Polícia Civil catarinense. De acordo com o processo, agentes públicos, advogados e familiares dos detentos integravam um esquema de corrupção no presídio regional de Blumenau para facilitar fugas e uso de celulares na cadeia. O advogado ficou preso por nove meses, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Uma delas foi a proibição do exercício da atividade profissional nos presídios do Estado. No STJ, ele entrou com um habeas corpus alegando que está impedido de exercer a profissão porque é especialista na área criminal. O ministro Humberto Martins entendeu que a decisão do Tribunal catarinense não apresenta ilegalidade que justifique a revogação da medida cautelar que está fundamentada na garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma do STJ. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!